Fala galera, beleza pessoal? Eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo venho trazendo para vocês uma solução para o seu Redmi Watch 4 que na hora que você levanta o pulso, levanta o braço para poder ver a hora, ele não está ligando a tela para você ver que hora que é, né? É bem provável pessoal que uma função que nós temos aqui nele esteja desativada. Para ativar ela tem dois métodos, vou mostrar os dois métodos. O primeiro seria passar o dedo na tela de baixo para cima e também nessa mãozinha aqui em cima com o relógio, ela tem que estar ativada porque se desativar ela, quando você levanta o braço e gira o pulso e tal para ver a hora, o celular não liga a tela. Você tem que deixar essa função ativada. A gente também pode ativar ela clicando no botão lateral direito, entra aqui e desce para baixo, entra no ícone de configurações, vai na opção de tela e vamos aqui em levantar para ligar a tela. Clica aqui, você tem que colocar o dia todo, beleza? Então basicamente esse foi o vídeo pessoal, se eu te ajudei não esqueça do like, se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo! Um abraço a todos e até o próximo vídeo! Um abraço a todos e até o próximo vídeo! Um abraço a todos e até o próximo vídeo! Um abraço a todos e até o próximo vídeo! Um abraço a todos e até o próximo vídeo! Obrigado.